E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Five e trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui, direto dos ferros, mano. Timo... Ah, vou comprar esse aqui mesmo. Bora, Timo na Jungle. Aqui o famoso Capetimo, né? Que eu consegui essa skin. A única skin que deve ter na conta é essa aqui. Então vamos fazer de Timo. É o seguinte, rapaziada. Tem um tempo que eu não faço com o Compensos Ferros. Um dos motivos é que tem pouco boneco. Então, o Timo eu não lembro, mas eu acredito que tenha sido o último que eu tenha feito no ferro, sei lá. Então, assim, eu não queria trazer sempre. Mas muita gente fala, cadê o Compensos Ferros, Compensos Bronze, Compensos Ferros? Então, mesmo que seja com boneco repetido... Não, cara, mordi a língua. Repetido às vezes? Quem assiste o meu vídeo de mordendo a língua, sabe que eu mordo a língua. Quem acha que vale a pena eu trazer, mesmo que de vez em quando seja boneco repetido, mano, deixa o like aí, comenta aí que mesmo que seja um boneco que eu já joguei, que eu possa trazer ele de novo. E a gente vai meter um full crítico aqui, porque o bagulho é tentar carregar o jogo solo. Não é que eu vou carregar solo. É que eu tenho que fazer a minha parte independente do time. Então eu não vou fazer a pena, que eu posso ficar atrás. Só bora. Ele vai guardar ali, provavelmente. Tem call não, deixa ele guardar. Não, ele não guardou não. Tá suave. Bora lhe fazer a jungle. Então, mano, deixa o like aí se você quer mais como pensam os ferros. Eu falo bronze, mas é ferro, mano. Eu saí do mato. As coisas aí, meu bagulho é errado ali, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Galera não tá vendo muito, não. Só vai, Leoninha. Só vai, Alec. Tá, tá. Leoninha. Leoninha double kill, Leoninha. Ah, Leoninha não conseguiu pular. Tá de boa, Leoninha. Jogou muito. Nice, Leona. Jogou demais. Botei demais, mas é demais, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Deus vai me inscrever, pelo amor de Deus. Poxa, ele veio demais ali pro cara, né? Porque antes de começar essa partida aqui, já mandaram assim. Meu Deus, quero ver esse time jungle. Primeira coisa que falaram. É nóis. Isso aí. É assim que você carrega um jogo. Elogia os caras do seu time, mano. Vamos direto blue pro cara não sair pra cá. A gente tem o Yasu top, mano. Nossa, eu tô louco pra ver como é que ele vai ficar nesse jogo aqui. Olha isso. Olha como ele vai. É, já até sei como é que ele vai ficar. Aí fala, o Five é preconceituoso. Ele tem preconceito contra o Yasu. Eu não tenho preconceito contra o Yasu. O Yasu, ele tem preconceito com ele mesmo, cara. Os caras não sabem ficar safe. Os caras não sabem... Pô, é óbvio. Sem generalizar. Tem gente aí que é muito boa de Yasu, né? Ih, tá, tô lagado. O que é isso, irmão? Calma aí. Bora, 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 bora. Vai lá, Yasu, vai. Não, o cara foi embora. Não, foi não. Vai nele, filho. Vai nele. Flechou. Tá bom. Tiramos o flash do cara. Isso aí não vai ajudar nada em Yasu. O Yasu morre assim mesmo pra ele, né? Mas, tiramos. Pô, ele voltou pra brigar com o cara, mano. Eu não acredito que ele fez isso. E o carinha fez o menino a ronga-se. Caralho, essa é muito louca, mano. Ah, mano. Tentei ajudar o Yasu. Ele vai ficar puto que eu vou pegar o menino dele. Ele vai ficar puto, mano. Bom, mas eu perdi muito tempo aqui nesse top, mano. Pelo amor de... Que? What the fuck? Já? Que isso, mano? Eu tô falando, rapaziada. Qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer um carinho no Yasu. Você pode dar um abraço no Yasu. Ele vai te xingar, mano. Não tem caô. Eu acho que é do boneco já. É um kit que vem junto, mano. Eu não sei. Eu não entendo. Pega a menino na... Puta que pariu. Uau. Você é brabo, hein? Caraca, mano. O maluco é muito brabo, rapaziada. E agora? Ui, neutralizado. Leoninha tava valendo gold, hein? Sai daí, MF. Please. Será que o pike dive? Vou ver se eu consigo entrar lá na jungle dele. Ele tá metade da vida. Será que ele vai dar B ali? Provavelmente ele vai querer dar B. Aí você não tá vendo, filhão. Ele tá dando B no mato. Não, ele tá ali. Achei que ele ia fazer o... O campo ali, né? Pô, pior que ele pode me pegar aqui por trás, mano. Vou pegar um pouco dessa wave aqui, rapaziada. Vou até segurar ela um pouco aqui pro cara. Pega só mais um minion. Bora. Vou deixar a wave ali. A wave tá boa pra ele. Eu só peguei alguns minionzinhos porque também, pelo amor de Deus, né? Tô perdendo tempo pra caraca aqui dando cover. Na verdade, isso tava dando cover, né, pro cara? Porque não aconteceu nada. Boa, tem que fazer logo a attack speed, mano. Eu não vou fazer o item da jungle. Eu vou fazer... É... Sei lá. Acho que eu vou fazer um rudan e depois eu faço o item da jungle. O item da jungle eu posso fazer AD. Não preciso fazer attack speed. Sei lá. Eu vou fazer crítico aqui, attack speed mesmo. Tô nem aí. Jogar pra mim, mano. Redão nasceu. Acho que dá pra eu fazer aqui de boa. É, a tanka um hit só, mano. Esse par não faz não, hein. É, o Caetano faz, né, mano? Boa, ré mendigo. Olha só, olha só. Pelo menos ele tá conseguindo farmar attack legal. Não sei se é legal, né? Mas tá com o mesmo farm que o cara. Apesar de tá com o mesmo farm que eu, né? Bora pegar um zelo. Vou pegar uma bota aqui, rapaziada. Bora. Deixa eu ver pra onde eu saio. Cara, o ideal era ir pra lá, mano. Mas eu tenho quase certeza que eu vou sair daqui e quando eu chegar lá ele vai morrer quando eu estiver no meio do caminho. E ele tá 6. Que isso? Foi visto e jamais será desvisto. Aí, time. Fala. Tu não ia... Tu ia no meu time, pô. O que que tem? O que que tem? O que que tem, velho? É porque antes de entrar nessa aqui, a gente deu fila. Eu devia estar no time dele. Mas eu vou ganhar, cara. Mas eu vou ganhar. Ele não tá entendendo. Ele não tá entendendo. Vou dar um gankzinho aqui com o pai que tá aqui. Ele não tá entendendo o que eu vou ganhar. Ele não tá entendendo. Mede depois. Vai dar, não. Você tá torcendo pra eu perder, pô. Coitado do cara, mano. Que ideia. Eu não tô entendendo esse cara. É porque tem o Yasa lá que não é possível, mano. Se... Ah, morreu de novo, Yasa. Já tô... Ah, Yasa. Corre, meu amigo. Corre com a missão. Nossa, pra cima dele voltou. Salvou ele, hein. Nossa, brabo. Olha lá, o Heimer tá ganhando. Ih, não tem nem com o que me preocupar isso aqui. Agora é só ir lá no top, gankar ele. Olha o Yasa, mano. O Yasa apanha, 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 hein. Manda no chat ao. Bom F. Caralho, Yasa é tudo igual, rapaziada. No bronze, no diamante. Meu amigo do céu. Não tem como, mano. Os caras são tudo igual, mano. Bora. Só vai. Tem que ir em Yasa. Tem o Ardia. Ai, Daryon. Deu mole, hein, Daryon. Droga. Eu queria tanto pegar essa kill, cara. Não quer deixar o Yasa pegar a kill, não. O que eu disse, pô? Eu ia mandar o quê? Mas... Subestimei. O que é isso, time? É DD, pô. Mas por quê? Não tô torcendo, não. Vou pensar, vou pensar, vou pensar, né? Vou pensar. Até acabar a partida. Me dá um bom motivo. Tem que dar um bom motivo pra adicionar ele, né? Caralho, Pykezão tava low ali, mano. Eita, irmão. Eita, irmão. Coitado do Echo. Echo tá... Não, não quero fazer isso, não. O cara não tá conseguindo um bom motivo, não. Pior que é que ele tem visão minha, cara. Vou ter que gastar meu flash. Ali ele tem visão minha por causa dos Minions. Eu não vou fazer aquilo tudo, não. Meu ass tá louco querendo fazer o bagulho ali. Se eu forçar alguma coisa, eu vou forçar o... O Drake no bot, mano. Ah, o bot ali ficou forte já. Minha tá com 5 assistências, mano. Eu peguei a skill toda lá. O que esse ass tá sinalizando ali, mano? É que tem alguém ali? Pyke tá lá, mano. Eu vou dar dive. Muito bom. Leona tankou. Boa, capetinha. Pior que os caras vão querer dar FF aqui, mano. Se pá. Mia. O cara tá mia. Eu vou até sair daqui, mano. Esse maluco vai vir aqui me matar. Não, ele tá lá, ele tá lá. Bora, a gente vai ter dois smites. Vamos smitar um Golem e depois o Red. Cara, isso aqui é bronze não, né? O 5 bronze. É ferro raiz. Raiz do raiz, mano. O mais ferro do ferro, mano. Tô na MD5. Meu. Ih, tá tiltado assim. Ih, acabou meu quê, mano? O cara na MD5 tiltado, mano. Já me xingou porque eu peguei um farm lá dele. Os caras não tem jeito não, mano. Depois vocês ficam falando que... Mas eu não subo de elo porque tem um time que vem na minha lane e pega um farm. Eu não subo... Pô, não é assim, né, rapaziada? Cara, tem um drag ali, mas sei lá. Eles tão muito fracos, mano. Eu não vou nem olhar lá. Aí, 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 aí. Cadê, cadê? O não? Aí eu vou pegar esse aqui. O smitezinho vermelho. Que ele vai virar um attack speed. Eu vou comprar uma pink. O negócio desse jogo aqui é só eu jogar com a bot lane. Mas jogar com a bot lane e acabou o jogo. Porque eles tão na frente já, né? Eu já dei vários ganks lá. E aço lá, sei lá, mano. E aqui tem dragon. Só que o jogo já tá 12x4, mano. Eita, o paikão tá lá. Olha aí, a bot lane tá lutando 3v2, tá ligado? Por quê? Tá confiante. Só que isso aí é perigoso, mano. Mas olha quem tá chegando. Eita, irmão. Boa. Impaclável. Opa. Eita, caralho. Isso aqui era bom ficar pro... Pro Heimer, mas eu vou pegar, mano. Sem zoeira. Escapou do meu é. Vamos ver. Vamos ver a briga lá. Olha o aço, vai soar lá. Não, é querer demais, né? É querer demais. Cara, aqui era só fazer drag. Bem de boa, tá? Eu que dei uma enrolada. Mas bora lá, bora pro drag. Bora, galera. Tô indo. Vai ficar aí, vai morrer, desgraça. Eu tô sem smite, mano. Beleza. Eu fiquei ali, porque se ele aparece, eu dou um Qzinho. Aí ele não consegue pegar com o E dele. Porque o E do Echo, é do Echo, né? É auto-ataque, tá? E não pega, mano. Vou passar aqui no meio dos Minions mesmo. Só vamos. Muito câncer esse Yas. Caralho, irmão. Para de reclamar, cara. Os caras não botam a fé no último jungle, não. Olha isso, mano. Eu vou lá pegar esse farm do Yas. A wave tá de boa pra ele. Tá até melhor pra ele, que os Minions parece que tá... Tá pra puxar. Mas eu... Ah, ele tá sinalizando a torre, então... É porque já tem rotação. Isso aqui não é trolar ele, tá? É puxar a torre. É a única torre que falta, né? Mas eu achei que ele ia reclamar. Não, ele não reclamou, não. Como só tem essa torre, só tem isso aqui pra gente fazer, entendeu? Ih, esse cara não sabe jogar de... De Pyke, não, hein? Olha, eles estão envenendo. Não posso dar muita cara. Espetada no bumbum. Quem morreu em aço, mano. Tem que ser o Yas. É, isso aqui vai ser 20 minutos, hein? Leva essa... Caraca, mano. Foi mal aí. Ô, mano. Se você tá me assistindo, você joga de aço. E você é um cara de boa, mano. Foi mal. Escreve aí nos comentários. Você é um cara tranquilo, mano. E você joga de aço. Você não é esses caras que caem na partida aqui, não, mano. O MF, tem alguém te parando aí, MF. Você nem viu, MF. Faleceu. Faleceu. Eita. Quase, hein? Por quase, por quase. Bora, o jogo tá bem de boa. Até porque a minha rota do mid ganhou muito fácil. Estoupou o cara e a rota do bot até que jogou melhor, né? Não ganhou, mas jogou melhor. Então, não importa. O Yasuo tá lá, matando, testando. Por que o Yasuo não me xinga agora, assim? Depois de, né? Depois da gente tá 6-0. É isso que eu não entendo, mano. Aí, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vamos supor que esse time aqui é qualquer um cara aleatório. Ele passou lá no top, pegou o Minion. Aí, o Yasuo falou assim, né? Eu não lembro o que o Yasuo falou. Eu sei que ele me xingou de alguma coisa. FDP. Ah, FDP. Aí, o Timo, por sua vez, fala. É, eu sou FDP. Então, quitei. Aí, ele quita da partida. O que você ganhou com isso? Sabe? Você não ganhou nada, mano. Então, tipo assim. Por bobeira. Por besteira, mano. Às vezes, deu castigo demais. Acontece. Aí, é foda. Coitado do cara. Bora, eu vou fazer o Smite AD. Deixa eu ver se tem que ganhar MR lá. Não. Então, eu vou pro Ginza. Se não, eu ia pro limite da razão. Mas o Echo também tá dando dano nenhum. Coitado. O cara começou fazendo um item e já foi... Desistiu e foi pro outro, cara. Tô entendendo. Que, teoricamente, o Dario jogou bem, né? Ele, pô, conseguiu matar o cara da rota. Tudo bem que eu ia-se. Então, sei lá, mano. Mas, ele jogou bem, mano. Ele ganhou a rota dele. Só que não é o suficiente, mano. Eu acho que eu mato ele. Deixa eu ver. Eu tô level 11. Ai, oito segundos. Mano, sabe por quê? Ele me deu W e eu não dei cegueira. Aí, quando ele deu Q, eu dei cegueira. Aí, pego o Q porque é skill e não auto-ataque. Ainda não, tio, amor. Foi mal. Terço B, estimei. Esse B, estimei aqui. Uau, mano. Pega mais kill do meu time. O quê? Ah, entendi. Ele quer dizer que, tipo assim, eu pego um kill no time dele, mas nele não. Mano, tem uma MF de Hunan, viado. Meu amigo do céu. Aí, olha, olha um detalhezinho aqui. Uma MF de Hunan. 6-0-7. Mano, o maluco deve estar... Meu Deus, mano. Essa build é muito boa. Eu sou muito bom com esse boneco. Sei lá, alguma coisa do tipo. Com todo respeito, mano. É muito ruim, cara. Não faça isso. Nossa, é que o jogo bem agora, hein? É porque calhou do cara tá ganhando. Mas não é bom, tá, rapaziada? Olha o Echo voltando no jogo, mano. Aqui, ó. Hunan é bom pra MF, mano. Que dia que eu não sei, mano. Sei lá. Deu bom. Ah, mano. Tá vendo? Pra ele deu bom essa build. Ele vai falar que é boa. Só que não é, cara. Não é bom. É, acontece, Tristana. Tá dando bom até o momento. Entendi. Vou falar um negócio aqui. Eu vi um cara que faz rei destruído e letalidade. No YouTube. Será que é bom? Vamos ver o que ele vai falar. Acho que eu vou tentar salvar aquele cara lá. Ih, já era. O Brown chegou lá. Ah, ele foi invisível. De graça, mano. Ela não vai responder, não. Opa, opa. Suportão. Ah, o cara não quer responder, não. Aqueles matam. Então, tipo assim, na cabeça dele, aquilo ali é uma parada boa. Então, por alguns jogos, por algumas partidas, ele vai fazer isso e vai achar que é bom. E caso, achar que a build é boa, né? E caso dê ruim, ele vai botar a culpa em alguém. Porque ele tem certeza, convicção de que é boa a build dele. Ai, se isso pega eu tava lascado. Tristana joga bem pra caralho. Ironia ou é sério que ele tá falando isso? Ah, o jogo até que rendeu um pouquinho. O rei, eu sozinho, matando todo mundo. Bora, vou sair aqui de Ginzo. Se pá, eu pego o rei. Eu podia ter pego o rei primeiro. O MF morreu? Cadê a lá? Tá na base. Já testou o MF. Rei destruído. Esse jogo aqui dava pra ter acabado o jogo já há muito tempo, tá? Eu tô enrolando. Não. Dá sim. Rei depois, letalidade. Tem que tá ali. Tem que ser. Tem que ser quem lá no meio dos caras se matando? Tô jogando com ela e bandeira no meu Twitch. Entendi. Entendi a letalidade. Letalidade é core pro Twitch, mano. Mas não tem nada a ver um boneco com o outro. Sabia que eu ia ter o ar. E isso, irmão. Puxou o cara errado, hein? Eita. Ih, morrer. Au! Nossa, ele lutou duas vezes sem querer, mano. Deu bom, deu bom, deu bom. Queria ter morrido não, mas deu bom. Entendi. O cara joga de Twitch. Consequentemente, o item bom é deduzir o que para a Meph também seria. Mas, o que ele tá fazendo agora? Cadê? Não sei lá o que ele tá fazendo. Repórter o Brown. Desistência. Pô, o cara acabou de morrer aqui. O cara tava jogando, mano. Ó, os caras vão assolar o Barão, mano. A Meph não consegue nem dar dano no Barão, tá vendo? Não tem ataque speed, não tem dano. E ele tá 8-1. Assim, teoricamente, ele tá, pô, forte pra caramba. Mas... Olha ele dando o Heimer, desumano. Desumano é esse aço aí que é desumano. Tem com, cara. O boneco é muito fujão esse boneco. Olha, olha, olha. Olha lá de novo. Vamos assistir? Vamos assistir? Bora. Quero ver. Ó, fez a play. Recultor. Olha, o maluco ainda quase levou os caras, hein? Você pensa... Nossa, jogou bem, mano. Aí... Não é tão assim, mas... Quase matou. Isso é o que interessa. Ah, eu ia pegar o Blue, mas aí eu esmitei ele pra dar dano e eu mato ele mesmo. Double kill. Ih, carai, pega. Só vai, moleque. Só vai, moleque. Triple kill. Ih, caraca, aqui. Ah, deram sua hander. Pega ele. WP. O cara ainda mandou o bot easy. Então é isso aí, rapaziada. Voltando aí com o Como Pensam os Ferros. Se vocês realmente gostam desse quadro, cara, é... Deixa o like aí. Bota nos comentários também que vocês gostaram. Porque eu vou ter que trazer alguns campeões repetidos. Nem que eu faça a build um pouco diferente. Então, como eu posto vídeo todo dia. Se você parar pra pensar, eu posto vídeo todo dia, né? Eu vou honrar aqui e vou honrar MF. Eu posto todo dia. E, então, em um mês são 30 gameplays. Então, se eu fizer vários, como Pensam o Ferro, como eu sempre imaginei, assim, né? Ah, essa conta é o quê? Ferro 3? Já foi pro Ferro 3, cara? Pula direto, mano. Não, não era pra pular. É um foda que ganha muito ponto, mano. Mas bora lá. É um MD10. Então, eu vou ter que trazer alguns bonecos iguais, porém com build diferente, porque tem pouco boneco. Mas no Ferro é legal, porque sempre tem alguém falando alguma besteira. Ou, por exemplo, a build da MF. Então, eu tô dizendo a vocês, cara. Essa build é ruim. A build está toda torta. Ela começou com letalidade. Aí foi pro Attack Speed, que é o Hunan. É um dos únicos itens que não são bons pra MF. Depois foi pra penetração por porcentagem, que é o Dominique. Que é pra bater em quem é muito tanque. Que no caso aqui, se fosse contra o Darius, fazia o Lembrete Mortal e não o Dominique. Então, ela já errou nisso também. E se você começou a letalidade, continua na letalidade. Ou você faz o Redestruído e depois a letalidade. Sabe? Então, dá pra mostrar algumas coisas assim, bem horríveis que os caras... Uns erros bem horríveis que os caras cometem no elo. Beleza? Então, não esquece daquele like e se inscreve aí no canal que eu posto vídeo todo dia, uma hora da tarde. E faço live na Streamcraft depois das 5, 6 horas. De segunda a sexta. E às vezes eu faço sábado e domingo. Fechou? Então, até o vídeo de amanhã. Tchau.